Só quem já provou a dor Quem sofreu se amargurou Viu a cruz e a vida em tons reais Quem no certo procurou Mas no errado se perdeu Precisou saber recomeçar Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar Porque encontrou na derrota Algum motivo pra lutar E assim Viu no outono a primavera Descobriu que é no conflito Que a vida faz crescer Que o verso tem reverso Que o direito tem o avesso Que o de graça tem seu preço Que a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma tão estranha de amar E o perto tem distâncias E o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta E o problema a solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe Quando brilha alguma luz Só quem soube duvidar Pôde enfim acreditar Viu sem ver e amou Sem aprisionar Quem no pouco se encontrou Quem no pouco se encontrou Aprendeu multiplicar Descobriu o dom De eternizar Só quem perdoou na vida E ainda sabe o que é amar Porque aprendeu Que o amor só é amor Se já provou alguma dor E assim Viu grandeza na miséria Descobriu Que é no limite Que o amor pode nascer E o verso tem reverso E o direito tem o avesso E o de graça tem seu preço E a vida tem contrários E a saudade é um lugar Que só chega quem amou E o ódio é uma forma Tão estranha de amar E o perto tem distâncias E o esquerdo tem direito Que a resposta tem pergunta E o problema a solução E que o amor começa aqui No contrário que há em mim E a sombra só existe Quando brilha alguma luz No contrário que há em mim E o que há em mim É um lugar A solução Amém.